Atenção, atenção, criançada, o recado que eu vou dar é muito importante Vamos acabar, trucidar, exterminar o mosquito da dengue Tá todo mundo preparado? Vamos comigo! Não vamos dar chance pro mosquito da dengue Não vamos deixar ele se proliferar É só não deixar a água limpa, acumulada Em latas, pênios, velhos, caixa d'água O mosquito é rajado, pontão escuro e mancha as bregas Os sintomas da doença você pode notar São manchas na pele, dores no corpo Enjoo, pegue forte e parece queimar Não vamos dar chance Não vamos dar chance pro mosquito da dengue Não vamos deixar ele se proliferar É só não deixar a água limpa, acumulada Em latas, pênios, velhos, caixa d'água O mosquito é rajado, pontão escuro e mancha as bregas Os sintomas da doença você pode notar São manchas na pele, dores no corpo Enjoo, pegue forte e parece queimar Não vamos dar chance Não vamos dar chance pro mosquito da dengue Não vamos deixar ele se proliferar É só não deixar a água limpa, acumulada Em latas, pênios, velhos, caixa d'água O mosquito é rajado, pontão escuro e mancha as bregas Os sintomas da doença você pode notar São manchas na pele, dores no corpo Enjoo, pegue forte e parece queimar Não vamos dar chance Não vamos dar chance Oi, eu sou o Sean Oi, eu sou a Carla Oi, eu sou o Curtis Oi, eu sou a Kim Oi, eu sou a Gem E todos juntos somos o High Five!